Em tempos de criança, agora sei, a tua graça escreve sobre mim Daí caso eu aprendi a te amar, que a cada dia fosse ser o meu E quando as vezes passei, que eu morri, mas tinha muita vida pra eu viver E quando eu tenho muito gente, fiquei sabendo o mundo que escondeu Hoje eu sei que estavas ali, quando eu tive que me enxergar A minha alma chorava seu nome, escrevendo canções para ti Que serviço por tantas esquinas, me guardaste nos tempos com brilho Me levaste aos pões da minha hora, me trouxaste de volta pra casa Hoje eu sei que estavas aqui, eu vivi em minhas fortes mudanças E tua graça escreveu sobre mim Mas desmessou o mundo que eu assisti Mas desmessou o mundo que eu assisti Mas desmessou o mundo que eu assisti